Alô? Ô tio! Fala! A minha mãe tá aí? Como que chama a sua mãe? Você sabe tio? Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo Qual o nenenzinho da mulher? Da amiga da minha mãe Aí ele começou a gritar Ô tio, tio, tá? Tem fome E eu não tenho papar aqui Eu tenho a razão do cachorro E como que você chama? Ele anda Mas acho que você ligou pro lugar errado E cadê minha mamãe? Eu não paro de fazer careta, tio Como que chama a sua mãe? Ô tio, tio Ô tio Ô tio Ô tio Que não vou bater com o nenenzinho da maciação Oi? O nenenzão fica no rosto Você tem que pegar o dedo na garganta dele e ver se ele tá encasgado Fica no dedo? É, bem pouquinho Abre a boca dele Peraí, 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 peraí Ô tio Ô tio Ô tio Quero marcanço, quero pegar a água, vou dar a água do peixão E um pouquinho de café, eu gosto Não pode dar com o cachorro Quero marcanço Correu, saiu com a mãe, galera, o velho tava dormindo E eu tava te viro, telefone, eu dei comida pra ele Coloca o telefone da casa, aí vamos remorrar Um, cinco, cinco, um, cinco, dois, três, 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 quatro, zero O jogo da velha, tá, tá, acabou Tá sacanagem comigo Tchau, 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 tchau Amém.